Bom dia, hoje é segunda-feira, 19 de junho de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Como posso ser uma bênção? Nosso texto se encontra no livro de Esther, no capítulo 4 e o verso 14. Se você ficar calado agora, o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe, se não foi para uma ocasião como essa, que você se tornou rainha? Em toda a nossa trajetória humana, Deus sempre agiu usando pessoas para salvar pessoas. Usou no passado os profetas para transmitir o seu recado à sua nação, ao seu povo. E hoje é da mesma forma. Deus não pode estar presente entre nós fisicamente, porque o pecado não permite essa aproximação. Portanto, ele sempre usará alguém para abençoar outra pessoa. Da mesma forma, o inimigo de Deus usa a mesma estratégia. Sempre estará usando uma pessoa para prejudicar outra. Como diz no popular, para infernizar a vida de alguém. Pessoas usadas pelo inimigo para destruir um casamento, um relacionamento, para destruir uma amizade. E assim, o inimigo usa essas ferramentas para destruir as criaturas de Deus. Compreendendo como as coisas funcionam, podemos olhar para a história de hoje, como Deus usou uma jovem, Esther, para ser uma grande e poderosa bênção na vida dos judeus. Ela tinha acabado de ser escolhida como rainha. Não foi ela que pediu. Ela foi selecionada dentro do harém que o rei tinha naquela época. O povo judeu havia sido levado como escravo ainda no reinado de Babilônia, de Nabucodonosor. Nesse exato momento, quem reinava eram os medos e persas. E no local onde Esther morava, Susã, uma grande capital, reinava o rei Açoeiro. E foi ele quem a escolheu para sua futura esposa. Esther tinha sido colocada ali, naquela posição, sem ela mesmo entender. Mas Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes passamos por uma situação que, olhando pela ótica humana, não encontramos explicação. Mas Deus sabe tudo. Deus, às vezes, permite que vivamos um certo momento para nos mostrar algo muito maior, para que sejamos uma bênção naquele momento na vida de alguém. Esther estava ali naquela posição, porque Deus havia permitido. Havia um propósito por detrás de tudo aquilo. Amã, de dentro do palácio do rei, havia levado uma proposta para que o rei exterminasse todos os judeus. Entendia que os judeus eram inimigos. Mordecai, o tio de Esther, ficou tremendamente preocupado e foi até a sobrinha pedir auxílio. Quando ele diz essas palavras do nosso texto de hoje, chamando Esther para um compromisso mais forte com seu povo. Essa última frase de Mordecai foi muito impactante. Quem sabe, Esther, se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Quem sabe Deus hoje está falando para você? Quem sabe, Raimundo, Antônio, Fátima, Maria, se não foi para uma ocasião como essa que você está vivendo onde está, para quem sabe salvar a vida de alguém ou da sua família? Não temos como conhecer os propósitos de Deus em nossa vida. Por isso, precisamos aceitar, confiar que Deus sabe todas as coisas e vai dirigir a nossa vida da melhor maneira possível, se assim nós o permitirmos. Aonde você estiver, você pode ser uma bênção. Pode ser no trabalho, na faculdade, em qualquer ambiente. Aproveite, aproveite as oportunidades que Deus tem dado a você para falar dele às pessoas, para impactar, para ser, como Jesus disse, o sal da terra, a luz do mundo. Esther fez o que estava ao seu alcance para livrar o seu povo e Deus ajustou todos os detalhes e os judeus foram salvos daquela matança que iria acontecer. Deus hoje tem planos para a sua vida, para todos nós. precisamos confiar, precisamos continuar a jornada sabendo que Deus está guiando cada passo nosso. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por ser o nosso guia, por estar olhando para cada um de nós com olhos especiais. Por vezes, estamos vivendo situações que não entendemos, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor está totalmente no controle e queremos confiar em Ti a cada segundo da nossa vida. Nós entregamos em Tuas mãos, nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã. Fica na paz e te vejo amanhã. Fica na paz e te vejo amanhã.